E o Zapata continua fervendo aqui em Curitiba, aqui na Vida Batel. Olha, sexta e sábado tem pegada latina e uma programação muito bacana durante a semana. Quer saber? Acesse zapatamexcambar.com.br e tem todas as informações. Vamos lá pra dentro, que cara, a festa tá começando. Vamos lá na balada, tem festa, Zapata Mexcambar. E já entramos aqui no Zapata, uma loucura, você tá acompanhando aí? Marcinho, Zapata não para nunca, né? É verdade, toda noite aqui o Zapata tá bombando aí, não pode parar, né Marcelo? Começa no almoço e só vai parar até o último cliente sair da casa. Como é o Happy Hour, Double Drink no Happy Hour. Então sempre com uma programação diferenciada, sempre focando nas noites latinas, com a gastronomia mexicana. Então estamos aí pra fazer aquela festa e trazer o cliente um pouquinho mais feliz. Olha Marcinho, o que é bacana, nós estamos hoje aqui numa sexta-feira gravando, por volta de 10h30, 11h. É muito legal no salão aula de dança, pro pessoal se soltar, descontrair, que daqui a pouquinho já tem banda no palco, né? É verdade, sempre sexta e sábado a gente começa com um aulão de salsa, tem os instrutores de dança, tem uma performance com o dançarino. Então já tá colocando a pista, já aquecendo a pista, né? Depois é o show do Almeiro Cumbê, daí todo mundo já tá no clima, no ritmo, né? E dança até a madruga. O melhor do som caribenho, né? É verdade, toda sexta-feira tem o Almeiro Cumbê, que é uma salsa mais de raiz, uma salsa meio cubana, assim. E no sábado é a música mais caribenha, com sensação latina, tocando muito mambo, cúmbia, rumba, tchá-tchá-tchá. Enfim, aquela festa caribenha. Vem cá, Marcinho. O Zapata, você já sabe, não fecha nunca. Carnaval em Curitiba, como é que vai funcionar o Zapata? Fecha, não fecha, abre. Como é que vai ser a programação de Carnaval do Zapata? O pessoal fala que em Curitiba não tem opção de Carnaval, não tem... Porque todo mundo fecha, não tem opção de noite e tal. Então a gente tá pegando esse nicho, pegando esse espaço aí que a cidade fica vazia, mas vem muito turista de fora. Então vamos dar umas opções, vamos fazer um Carnaval caliente, né? Um Zapata Folia. Então começa já na quinta-feira com o Grito de Carnaval, começando com a programação de samba. Daí sexta-feira a gente mescla um pouquinho das noites latinas com o Emery Cumbê, salsa. E acabando com samba, ritmos, marchinha de Carnaval, samba e redo. Enfim, aquela festa de Carnaval mesmo. Então começa na quinta e só vamos parar na terça-feira. Então todas as noites vai ter uma programação diferenciada, mesclando a nossa programação normal da casa com o samba. Então pra deixar um pouquinho mais caliente, mais do que já é. E continuamos aqui no Zapata, mexe-cambar. Vem cá, Tiburcio. Quando tá em Curitiba, lugar pra dançar, você sempre dá presente, né? Porra, sempre presente de folga, né? Eu vim aqui com o Tia, aqui o Zapata, uma casa legal. Vamos dançar uma salsa aí com a galera, né? Quem quiser vir dançar aí, legal, a banda super boa. O Matelinho também vai dançar uma salsa comigo aí. Vamos lá, vai! Vem cá, Tiburcio. Eu sei que no samba e no pagode você manda muito bem. Vai encarar uma salsa aí ou não? Não, a salsa também eu encaro bem também. Vamos ver, vai no pezinho aí, ó. Vem cá, Tiburcio. Vamos lá, vamos lá.